E aí família, tudo verde com vocês né, depois de uma vitória ontem importantíssima do Palmeiras na Libertadores mas hoje tem informação muito, mas muito importante o torcedor do Palmeiras vai gostar então não corra nesse vídeo, fica até o final, inclui Gabriel Jesus, inclui Munster City, o que será né, o que será queria pedir o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito ativando o sino de notificação também que eu tô sempre aqui atualizando vocês sobre o Palmeiras fazendo pós-jogo inclusive teve pós-jogo ontem, vou deixar no card pra você assistir, você que perdeu aí, tá bom? E vou começar falando sobre a fala do Abel, né, o Abel ontem mais uma vez, mais uma vez dando tapa na cara da federação continuo reforçando aqui que pra mim quem deveria falar essas coisas era o nosso presidente ele deveria chamar, né, pra responsabilidade, pra ele falar essas coisas que o Abel falou ontem e que a gente já sabia, né, porque lá atrás quando o Abel fala que nem a federação dá importância pro Campeonato Paulista porque eles colocaram um clássico no meio de uma decisão que o Palmeiras tinha na época eu fiquei revoltada até, falei que eles cagam pra gente e aí o Palmeiras teve que priorizar o que era mais importante pra ele, o que é mais importante pra ele, né enfim, nós tivemos a Recopa, tivemos a Supercopa, agora nós estamos disputando a Libertadores então o Abel tentou fazer o melhor pro Palmeiras e a gente entende eu falei isso pra vocês aqui várias vezes, que eu gosto do Campeonato Paulista pela história que o Palmeiras já teve com o Campeonato Paulista eu não consigo desmerecer um título porque eu gosto de ver o Palmeiras erguendo taça eu prefiro ver o meu Palmeiras erguendo taça do que os rivais acho que vocês vão concordar comigo e eu falei que uma forma de dar um tapa na cara da federação seria mesmo o Palmeiras vencendo com o time B e time C imagina que lindo, o Palmeiras chegando numa final, ganhando de um rival aí e erguendo a taça e batendo de frente com a federação porque a federação não gosta, inclusive era uma das regras, né agora eles afrouxaram um pouquinho mas foi por isso que muitos times não colocavam a base toda pra jogar sub-20, sub-17, porque era proibido agora eles afrouxaram um pouquinho por conta do calendário e aí o Palmeiras teve a oportunidade de usar muitos meninos e foi uma ótima oportunidade, inclusive pra mostrar que alguns jogadores da base já estão prontos mesmo pra vestir a camisa do Verdão no profissional esse ano, né tem alguns outros que não deram tão certo assim então a gente vê que tem alguns também que não estão prontos mas eu acho que seria lindo a gente vencer com o time B e time C não tô falando aqui do time titular, não eu acho que essa forma seria a melhor forma de dar um tapa na cara da federação mas o Abel mais uma vez representando o torcedor, né falando mais do que o presidente aparecendo mais que o presidente o Abel entende o que a torcida do Palmeiras passa realmente a federação caga pro Palmeiras isso eu já falei várias e várias vezes né, é uma pena e... porque o Palmeiras é muito vencedor no Paulista também mas é isso, vamos ver o que nos aguarda muita gente falando que o Palmeiras pode não se classificar porque nós dependemos do Corinthians na última rodada, né e eu duvido muito que o Corinthians vá ganhar o jogo e ajudar o Palmeiras a se classificar mas vamos ver se o Palmeiras vai fazer a sua parte amanhã vencendo o do Santos provavelmente vai ser aquele time alternativo que a gente já conhece não esqueçam que vai ter o pós-jogo aqui do canal, tá bom? o último assunto aqui, tá? e o mais importante eu acho que muita gente não sabia inclusive eu fui pega de surpresa também que o Palmeiras pode receber uma bolada aí, gente caso o Manchester City ganhe a Champions, né? então assim, sou o City desde pequenininha torcedora do Gabriel Jesus e eu queria falar muito sobre isso porque o Gabriel Jesus, gente é um dos jogadores assim que explodiu tão rápido, né? eu lembro, eu estava na estreia dele na copinha vendo aquele cara jogar logo ele já foi pro profissional eu tava no primeiro gol dele também no Allianz quando ele fez seu primeiro gol ali vestindo a camisa do profissional do Palmeiras no Allianz Parque, eu estava lá eu vi também na despedida dele lá em 2016, né? que ele foi muito importante na conquista do Palmeiras do Brasileiro foi muito emocionante a forma com que ele se despediu e ele falou que um dia ele voltaria pro Palmeiras eu tenho esse sonho de ver ele de volta aqui então é um jogador que subiu muito rápido teve muitas conquistas eu até separei algumas aqui, ó pra você ver como ele ele é o Gabriel que deu certo aí, né? na Europa, podemos dizer assim ó, gente ele foi campeão da Copa do Brasil Brasileiro Olimpíadas nem os maiores jogadores que já se passaram aqui pelo Brasil conseguiram vencer a Olimpíadas e ele conseguiu, cara e ele ganhou também duas taças do Campeonato Inglês a Premier League uma Copa da Inglaterra três Copas da Liga Inglesa além de duas Supercopas da Inglaterra e pode ganhar o terceiro, né, gente? pode ganhar aí a terceira taça agora também do Campeonato Inglês e pode ser o ganhador da Champions também imagina ele levar esse título pra sempre assim na vida dele então é um jogador que eu admiro demais é inspiração pra todo jovem, né? hoje que sonha em ser jogador de futebol principalmente pro meu filho que tá aí falando que um dia quer ser jogador o Gabriel que veio lá da favela mesmo, né? ele tava outro dia ali pintando o chão da onde ele morava e hoje tá lá na Europa e jogando demais e sendo goleador, né? fazendo muitos gols então assim, eu desejo toda a sorte do mundo ao Gabriel e que um dia ele possa voltar pro Palmeiras nem que for pra uma despedida e assim o Palmeiras vamos torcer mais ainda, né? porque o Palmeiras pode emboçar um milhão de euros daria o quê? Uns 6 milhões quase de reais porque o euros tá bem caro, né? e no momento que nós estamos vivendo, gente toda a grana é bem-vinda, né? ô, 6 milhões hoje dá bom, né? são 6 meses de salário do Lucas Lima ai, gente, brincadeiras à parte, né? parece piada que o Lucas Lima ganha 1 milhão por mês enfim, o assunto nem é esse do vídeo mas fiquei feliz em saber aí que o Palmeiras inclusive tá na cláusula, tá? é por isso que o Palmeiras pode ganhar esse 1 milhãozinho de euros aí então vamos torcer bota a camisa do City se você tiver e vamos torcer pra que é pelo Gabriel Jesus por tudo que ele fez pelo Palmeiras ele merece estar onde ele está hoje vamos torcer bastante, tá? eu quero saber sua opinião o que você achou dessas informações deixa aqui nos comentários se aparecer mais informação do Verdão eu volto aí mais tarde pra atualizar vocês muito obrigada por ter me assistido até aqui um beijo no coração até mais e avante palestra